Andrusha Waddington, diretor geral do filme Sob Pressão, Under Pressure, é uma série, você vai explicar melhor, né, que você trouxe aqui para o TIFF, podemos começar até por aí, explica pra gente como é que é essa série, tudo bom? Tudo, na verdade o Festival de Toronto, ele abriu há dois anos atrás uma amostra chamada Prime Time, eles elegem cinco séries do mundo inteiro e ela é passada, passam dois episódios da série para o público, a nossa sessão foi na sexta-feira, estava super cheia, foi super bacana e é legal porque na verdade as séries Prime Time, elas são uma fusão entre cinema e televisão, chegando a um conteúdo premium que eu acho que aproxima as duas linguagens. Tá certo, então vamos falar exatamente do que isso tudo veio de um filme que você realizou em novembro de 2016, né, que deu origem à série, inclusive esteve na TV Globo ou ainda está a série? A série estreou há sete semanas atrás, na verdade o filme foi feito em 2016, o filme ele se passa 24 horas dentro de um hospital, no meio de uma zona de guerra no Rio de Janeiro, ali na, que a gente está de alguma forma vivendo uma guerra civil não declarada no Rio, né, e é um hospital público com todas as suas idiosincrasias e dificuldades de se manter com falta de condições e na verdade os nossos protagonistas são os médicos que apesar das dificuldades mantém esse hospital ativo salvando vidas a todos os dias. Conta pra mim, qual que foi essa proposta, como é que você pensou nessa ideia desse filme, o que que levou você a... É uma longa história, essa história começou há dez anos atrás, quando a Minnie Kert, que é diretora da série, teve a ideia de fazer uma série sobre um hospital público dentro de uma zona de periferia, com toda dificuldade que o sistema de saúde enfrenta, e aconteceu uma coisa curiosa, é que a situação nos últimos dois anos piorou muito no Brasil, né, ela vem piorando ali nos últimos quatro anos, a gente deu uma mega declinada, e eu acho que a série hoje, ela... A série é escrita pelo Jorge Furtado, pelo Lucas Paraíso, pelo Antônio Prata e pelo Márcio Alemão, e eu acho que ela retrata, ela é uma polaroide da situação social, da medicina pública, da saúde pública, um recorte desse... da saúde pública no Rio de Janeiro, e eu acho que o que é mais legal é a gente poder, através do entretenimento, trazer uma discussão tão importante para a sociedade no momento, que é por que a nossa saúde pública é tão precária, uma vez que dinheiro para ela existe, o problema é que existe muita corrupção, muito desvio, e eu acho que todos esses temas são abordados na série. E como tem sido a repercussão, houve o lançamento do filme em 2016 e a série da TV Globo? O filme teve lançamento pequeno, ele fez um pouco mais de 50 mil pessoas, e, quer dizer, foi um público bem limitado, e quando a série estreou, na verdade, ela foi um sucesso enorme. Ela pegou de uma maneira muito contundente, eu acho que, tanto a classe médica, quanto as classes sociais mais pobres e as classes sociais mais abastadas, e eu acho que porque ela traz uma discussão que é a saúde, que é algo que todo mundo tem preocupação. Então, teve uma pesquisa no Brasil super importante, que era qual era a maior preocupação do brasileiro. Em primeiro lugar estava a saúde, em segundo, a segurança. Então, eu acho que isso faz com que seja uma temática que gere uma reflexão, uma discussão muito importante, que eu acho que, de alguma maneira, pegou. Eu acho que a gente aqui procura humanizar os nossos heróis, que, na verdade, eles têm seus fantasmas. Eu acho que a grande diferença da série para o filme é que ela se aprofunda na vida dos médicos. Então, você tem arcos verticais que se fecham em cada episódio, que são as histórias que chegam na emergência, e você tem o arco horizontal, que vai ao longo da série inteira, que são os dilemas de cada um desses médicos que formam a equipe médica de sob pressão. Agora, houve um outro tema que também você trabalhou junto com a questão da precariedade do sistema de serviço público de saúde, que foi a criminalidade, não é? Seriam dois temas? É, eu acho que são três temas principais, né? Você tem a criminalidade que está como pano de fundo, é uma coisa absolutamente presente. O hospital fica no meio de três comunidades, e ficcionalmente, no filme, elas estão num momento delicado de brigas de gangues e problemas com a polícia. A gente tem a precariedade do sistema de saúde público e a gente tem a corrupção. Então, são três panos sociopolíticos de fundo super importantes, mas eu acho que a série não é panfletária, porque ela é narrada sob o ponto de vista desses médicos que, apesar disso tudo, tentam fazer o trabalho deles. Então, é simplesmente uma constatação de uma situação que não está muito legal. Infelizmente. Vamos entrar um pouquinho agora no Canadá, não é? Já houve uma apresentação na sexta-feira, não é? Como é que foi a repercussão? Foi ótimo, acho que a sessão estava sold out, estava esgotada. Depois foi engraçado, porque a gente tinha uma curiosidade muito grande de saber o que ia funcionar ou não com o público estrangeiro. E eu acho que, assim, os pequenos respiros de humor que tem, acho que todos foram captados pela plateia. Eu acho que as questões sociais que são apresentadas depois nas perguntas e respostas no Q&A no final da sessão, elas eram super pertinentes. Então, eu acho que, como a temática é global, independente de você estar num país de primeiro mundo desenvolvido, ou você estar num país praticamente subdesenvolvido, e outros países, eu acho que tem uma situação até mais precária do que o Brasil, eu acho que a temática é mundial, ela é global, ela é inerente a uma preocupação do ser humano. Então, eu acho que os petras, eu acho que comunicou muito bem com o público. Você sentiu esse feedback? Foi, foi muito legal a troca depois. E hoje tem apresentação para a imprensa? Hoje tem apresentação, aqui eu não vou. Você não vai, vou estar lá. Vamos continuar, então, na questão do Canadá. Você esteve aqui no TIF, esteve apresentando filmes no TIF? Quantos no total? Três. Eu estive aqui em 2000 com o Deutuelis, em 2005 com o Casa de Areia, em 2012 com o Lope. Isso é a quarta vez no festival. Tá certo, agora de uma forma diferente, através de uma série. É, abrir espaços para as séries nos festivais é uma coisa que está começando a acontecer agora, pelo fato das séries terem tomado um lugar muito grande dentro do entretenimento. Quer dizer, eu acho que eles tomaram um protagonismo, de dez anos para cá, esse protagonismo foi ascendente. E essa coisa que eu falei no início da entrevista aqui, da junção das linguagens de cinema e televisão para uma linguagem nova, que são a linguagem das séries dramáticas. Seria um grande futuro. Eu acho que é uma... Eu acho que hoje em dia você não rotula mais. Eu acho que você tem bons produtos de entretenimento, produtos mais comerciais, domésticos. E uma coisa não é melhor que a outra. Acho que cada produto encontra o seu espaço e o seu público. Com certeza. Agora eu gostaria de escutar de você a sua opinião sobre o TIFF e os outros festivais. Existe algum diferencial que você enxerga no TIFF? Olha, o TIFF tem uma coisa muito legal, que é um festival não competitivo. Ele vem depois de Berlim, Cannes e Veneza. Então ele pega a safra do ano. Aqui eu acho que é um festival que tem um espaço para os filmes independentes muito grande. E é uma plataforma de início das campanhas do Oscar. Então é um festival que você vê desde filmes extremamente alternativos, independentes, a filmes mainstream. E é um festival muito informal, onde você consegue ver filmes. Então é muito fácil. Ele é feito para quem gosta de cinema. Não é feito só para quem quer aparecer. Então é um festival voltado para a indústria e para os amantes do cinema. Então para mim é um dos meus festivais favoritos no mundo. Eu queria só fazer uma perguntinha que pode ir longe, mas enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão da era digital. Está aí chegando muito forte, já está conosco aí, já tem muitos e muitos anos. Como é que o cinema, qual o caminho para o cinema? Gente, o cinema, eu acho que quando a televisão chegou, todo mundo achou que o teatro ia acabar. Eu acho que a era digital, ela já está, já é uma realidade há algum tempo. E é uma realidade que não vai se alterar. Eu acho que a experiência coletiva de sair de casa e ir ao cinema assistir um filme é algo que não acaba. Eu acho que o que acaba ou que se modifica são as formas de distribuir conteúdo, que você passa a ter mais plataformas, mais maneiras de você assistir aos conteúdos. Mas eu acho que a sala do cinema não acaba nunca, porque é como o teatro, é uma experiência coletiva. Você sai de casa, você entra numa sala escura, você compra a sua pipoca, você está ali com o celular desligado. É totalmente diferente de você estar vendo um filme, uma televisão da sua casa, com a criança chorando, com a mulher querendo discutir alguma coisa. Você está num ambiente mais coletivo também, tem a reação? Não, eu acho que tem essa coisa da experiência coletiva mesmo. Essa coisa de você sair e ir para um lugar onde você tem uma tela grande, onde você vai entrar naquela janela e por duas horas ir para um outro lugar. Para finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria, teria muitas outras perguntas, não sei que você está muito ocupado, mas está indo muito bem. Eu queria saber os seus projetos futuros. Eu estou acabando um filme chamado Juízo, que é um thriller psicológico, é um suspense psicológico que vai ser lançado no ano que vem. E a gente está começando a preparar a segunda temporada de Sob Pressão. Ah, que ótimo. Então aí tem muito trabalho pela frente, né? Queria só finalizar entregando para você a revista Discovery, que é uma revista canadense que promove o Brasil, Portugal e Canadá. Ah, que ótimo. Aqui no Canadá, não é? Então foi um prazer estar com você. Sensacional, Leila, obrigado. Até a próxima. Obrigadíssimo. Obrigada. 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 Obrigada.